Onde Cruz sereigiu Nela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta Cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da Cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha Cruz De por uma coroa troncar Deste a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa Cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da Cruz De morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha Cruz Tem por uma coroa troncar Amém. Divino companheiro no caminho, Tua presença sinto logo ao transitar, E já dissipaste toda sombra, Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, Faz em mim morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, Meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, E nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar, Faz em mim morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, Deus Salvador. Faz em mim morada permanente, Fica Senhor, fica Senhor, Meu Salvador. Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Meu Salvador. Era uma oliveira, Um ramo quebrado, Meu jambuzeiro, Meu jambuzeiro, Ali foi enxertado, Esta oliveira, É o meu Jesus, Fui nele enxertado, Hoje tenho luz, Oliveira, Verdadeira, Jesus Cristo é. Ele foi enxertado, Através da fé, Ele foi enxertado, Através da fé, Posso eu dar frutos, Enxertado assim? Diz, pra oliveira, Não, mas vivo eu, Mas, Cristo, vive em mim. Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Mas filha era eu No meu coração Em um belo dia Tudo transformou Eu fui enxergado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele fui enxergado Através da fé Posso eu dar frutos Enxergado assim Triste é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Triste é Oliveira Ele estou feliz Ele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na Oliveira De todo coração Posso eu dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxergado Através da fé Posso eu dar frutos Enxergado assim Cristo é Oliveira Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Ele é um salmo É um salmo É um salmo 91 Salmo que abençoou muitas vidas em todo o mundo E eu quero indicar ao nosso Deus Único Senhor vivo Por essa grande obra Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás segura Sua verdade É escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta Que foi de dia Nem peste Que ande na escuridão Nem mordandade Que assone ao meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua vida santa Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ódio ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos E eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a raspa E calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Pois que tão encarecidamente Minha mão também O livrarei Coloei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrado-ei O glorificarei Dadei Abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Glória ao poder Glória ao rei Rei Jesus Glória ao rei Já posso ver A sua glória Sinto Deus Está aqui Tremenda e forte A sua presença Não consigo resistir O mal Estou vendo Fugir Pensam sobre Tua casa Cair É brasa É fogo É graça E renovo Te vejo Chegando E pairando No ar De Deus A vitória Vem chegando Agora Então receba De Deus Receba Eu declaro Eu declaro Sobre você Sobre tua casa Na tua família Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Irmão acabou O seu tempo de seca E ruína E ruína E na sessão Eu declaro Toda sorte de bênção Já posso ver A sua glória Sinto Deus Está aqui Tremenda e forte A sua presença Não consigo resistir O mal Estou vendo Fugir Pensam Sobre tua casa Cair É brasa É fogo É graça E renovo Que vejo Chegando E pairando No ar De Deus A vitória Vem chegando Agora Então receba De Deus Receba Eu declaro Sobre você Sobre tua casa Na tua família Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Irmão acabou O seu tempo de seca E ruína E na sessão Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Sobre você Sobre tua casa Na tua família Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Eu declaro Quero declarar a bênção De Deus Na tua vida No teu lar Seja abençoado Em nome de Jesus Seja abençoado Eu declaro Eu declaro Sobre tua casa Na tua família Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Irmão acabou O seu tempo de seca E ruína Eu declaro Eu declaro Toda sorte de bênção Eu declaro Sobre a tua vida Eu declaro Sobre a tua casa Eu declaro Sobre a tua família E vou Então E vou Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 O JORDÃO EU NÃO PASSAREI SÓ JESUS CRISTO O JORDÃO EU NÃO PASSAREI SÓ JESUS CRISTO A CIDADE NO BRASIL O JORDÃO EU NÃO PASSAREI SÓ O JORDÃO EU NÃO PASSAREI SÓ JESUS CRISTO JESUS CRISTO EU NÃO PASSAREI SÓ JESUS CRISTO 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 Sim, existe um rio, cujas correntes alegam a cidade de Deus. Existe um rio para sedentos saciar, existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio da água da vida, da água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz, existe um rio, um rio no olhar de Jesus. Existe um rio. Existe um rio que brota da cruz, existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz, existe um rio que brota da cruz. A CIDADE NO BRASIL Tem mais que a praia espera pelo mar Tem mais que as nuvens esperam pelo vento Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, lésbio e querido Estou-me curvando a de um peço da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Tem mais que as flores esperam pelo orfão Tem mais que o perdido espera se encontrar Tem mais que o filho espera, a mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, lésbio e querido Prometido, estou me curvando a de um peço da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Não pode ser triste o coração que ama a Cristo Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no corpo tão Valorai sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As santurinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte lembrou-se De um ladrão que ao seu lado está Com o amor e ternura Falou-lhe Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu Tudo perde o valor Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor 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 Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Amém Legenda Adriana Zanotto